Timing, inglês boutique, review lessons Unit 4, lesson 2, part 6 Do you make plans? Bom, mais uma vez, vamos ver os verbos aqui O verbo ir Go, went, gone Juntar-se, filiar-se, joined, joined, joined Deixar, partir, sair, leave, left, left Deixar, permitir, let, let, let Falar, speak, spoke, spoken Ter sucesso, ter êxito, succeed, succeeded, succeeded Tentar, provar, experimentar Tried, tried, tried Bom, vamos ver, continuamos vendo o futuro aqui Só que agora, quando há uma condição É a primeira vez que nós vamos ver agora usar o well com o uso do if Não podemos usar o going to com if Só podemos usar o well Quando há uma condição, temos que usar o well Então, olha só Eu vou te ajudar se eu puder Se ela tiver tempo, ela virá Eles não irão ou não virão se chover Então, a partir do momento que eu tenho um ato de futuro com uma condição Eu tenho que usar o if E a segunda parte da condição será feita com presente simples Ou seja, se eu puder, essa forma aqui, subjuntiva Puder, tiver, chover Vai ser tudo no presente, porque eles não têm essa forma Então, usou o if, usou o will mais o if, verbo no presente Então, vamos ver Olha só I will help you if I can Então, como eu falo, eu vou te ajudar, tenho que usar o will Help you Depois do if, verbo, o puder vira presente Como se eu posso Então, I'll help you if I can Se ela tiver tempo, ela virá If she has time, she will come Ou seja, if she has time Agora que eu inverti a oração Comecei com o if, em vez de botar o if no meio Comecei com o if Tenho que usar o presente depois do if If she has time, she will come E aqui, eles não virão se chover They won't come if it rains Lembrar que quando se chover Em português, eu não boto nenhum pronome aqui Mas em inglês, eu tenho que botar um pronome em pessoal So, they won't come if it rains Então, vamos lá I'll help you if I can If she has time, she will come They won't come if it rains Bom Nossos verbes aqui de novo Go, went, gone Joined, joined, joined Leave, left, left Let, let, let Speak, spoke, spoken Succeed, succeeded, succeeded Tried, tried, tried Ok Vamos ver agora o segundo condicional Como é que é feito o segundo condicional O segundo condicional Que a gente fala O primeiro foi aquele que nós vimos Ah, o eu e o if Agora, o segundo condicional é uma hipótese Ou chamado também de presente real Porque é uma hipótese Nada garante que isso possa acontecer Por exemplo Eu viajaria amanhã Se eu pudesse No aquele primeiro caso que nós vimos anterior Está assim Eu viajarei Se eu puder Agora Eu viajaria Se eu pudesse Se eu ganhasse um milhão Eu pararia de trabalhar Isso é tudo uma hipótese Nada vai acontecer O primeiro caso que nós vimos Pode até ser que aconteça Caso a condição seja satisfeita Por exemplo Eu vou viajar amanhã Se eu puder Então Há a possibilidade de eu viajar Aqui não há Eu viajaria se eu pudesse Mas eu não posso Se eu ganhasse um milhão Eu pararia de trabalhar Mas eu não posso parar de trabalhar O que você faria Se você fosse o presidente Eu não sou o presidente Então aqui são Hipóteses são feitas Com essa forma aqui Em vez de usar o will Nós vamos usar o would Então no caso aqui Ficaria como I would travel If I could Notem que Naquele primeiro caso Naquele caso anterior Eu usei I will Aqui Travel E botei o verbo no presente I will travel If I can Aqui eu falo I would travel If I could Esse pudesse Tem que vir na forma de passado Eles não tem também Essa forma pudesse Então eles usam o passado I would travel If I could Aqui If I won Se eu ganhasse Invertir a oração Começando com se If I won a million dollars I'd stop working Eu pararia De que? De trabalhar Então if I won a million dollars I'd stop working Agora o que você faria Se você fosse o presidente? What would you do If you were the president? Então Observem que Primeiro caso Nós fizemos o With Que a gente chama de primeiro condicional Com usando o will I will travel If I have time Quer dizer Eu viajarei se eu tiver Ou vou viajar se eu tiver E aquele aqui Esse segundo aqui Que é o tratado como uma hipótese Ou chamar também de presente irreal Porque ele não pode acontecer Eu viajaria Se eu pudesse I would travel If I could If I won a million dollars I'd stop working Mas eu não posso parar de trabalhar Porque eu não ganhei um milhão de dólares E What would you do If you were the president? O que você faria se fosse o presidente? Só que você não é o presidente Muito bem Mais uma vez Os verbos Go and gone See Join, join, join Leave, left, left Let, let, let Speak, spoke, spoken Succeed, succeeded, succeeded Tried, 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 tried Bom Vamos ver umas frases Tentando usar esses dois tempos O que você faria Se encontrasse um gênio Isso aqui é uma mera especulação Tá São todas as hipóteses Que nós estamos falando aqui Imagina que se existissem gênios O que você faria? What would you do? Encontrasse Pudesse Quisesse Fosse Tivesse Quisesse São todos os verbos Esses todos os verbos aqui Estão no passado Por isso que estão em verde Porque não existe essa forma em inglês Encontrasse Pudesse É só lembrar da forma de passado Encontrar o verbo to meet Passado é met Então What would you do If you met a genie? Obviamente Eu faria um desejo Fazer aqui Um desejo É wish Make a wish Então faria I would make Obviously Or of course I would make a wish O que você desejaria? Desejar é wish Would wish Então aqui What would you wish for? Tá Quando a gente fala O que você desejaria What would you wish for? Se eu pudesse O verbo poder é can O passado é could Se eu pudesse Eu seria muito rica Então If I could I O que seria o verbo ser? I'd be Então If I could I would be very rich Por que você gostaria De ser rica? Então Gostaria Vocês estão cansados de saber Que é would like Então Why would you like To be rich? Se eu fosse rica Especulação De novo Eu compraria Tudo o que eu quisesse If I were rich Tem que usar Vamos o passado Aqui Nós temos que usar O passado I'd buy Everything I wanted Mas se você Tivesse um gênio Teria tudo o que quisesse Você tem razão Então Eu desagiria Ser muito bonita Se eu fosse muito bonita Eu teria tudo o que eu quisesse Então vamos ver mais uma vez What would you do If you met a genie? O que você faria Se encontrasse um gênio? Especulação Obviously I would make a wish Eu faria um desejo What would you wish for? O que você desejaria? If I could Se eu pudesse I would be very rich Eu seria muito rica Why would you like to be rich? Por que você gostaria De ser rica? If I were rich Se eu fosse rica I'd buy everything I wanted Eu compraria Tudo o que eu quisesse But if you had a genie You would have Anything you wanted Mas se você tivesse um gênio Você teria qualquer coisa Que você quisesse You're right Você está certa Tem razão Then I would wish to be Extremely beautiful Então eu desejaria Ser extremamente linda If I were Extremely beautiful Se eu fosse extremamente linda I would have it all Eu teria de tudo Muito bem Muito esperto Então eu vou fazer um gênio Eu vou fazer um gênio Eu vou fazer um gênio